Fala jovens, aqui é o canal de Play, mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena E no vídeo de hoje galera, quero avançar o máximo possível no mapa 8 Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que como eu, é fanático por jogos mobile Se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqueles jogos incríveis como este Galera, do vídeo anterior pra cá, eu dei uma opadinha nos meus heróis Estão todos level 113, com isso aí o meu Lúcio também chegou no 113 por estar no Cristal Ressonante E o que eu vou fazer hoje galera, é voltar aqueles vídeos de praxe lá Eu vou avançar o máximo possível na torre, ver se eu consigo lá algumas gemas ali Pra tentar evocar algum herói que eu estou precisando galera Brevemente, eu não vou conseguir passar meus heróis mais no 120, apenas a Estrilda E eu vou acabar precisando acender mais algum herói Então vamos ver o que eu vou conseguir hoje galera, vamos iniciar aqui na torre Ver até onde eu consigo chegar, galera, vai ser uma tarefa bem difícil Vocês podem ver que eu não estou muito à frente do time atual da torre Então vamos ver galera, sem mais delongas Música Música Então é isso aí galera, não quero insistir demais hoje não, não vou conseguir chegar no próximo checkpoint ali pra liberar outra missão Vou parar por aqui, quem viu o vídeo anterior viu que eu precisei alterar o Lúcio de lugar Justamente pra ele dar o tempo de ativar a ult E isso foi uma estratégia muito boa que eu fiz no vídeo anterior, tive que repetir hoje, não sei se vocês repararam Então fiquem atentos a isso dependendo da situação, é bom você trocar um herói de lugar Se for pra ele sobreviver mais e ativar a ult dele, no caso do Lúcio isso é essencial e muito bom mesmo É, cheguei, nossa, 2666, que isso hein galera É, mas deixa eu ver se tem alguma recompensazinha aqui pra eu pegar É, não teria, ficou por muito pouco mesmo Pra eu conseguir fazer aí uma evocação na Nobre Taverna Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui galera Só porque, ah, completar o estágio 4 Ah, então vamos aqui rapidinho, completar o estágio 4 galera Vou tentar completar até o estágio 4 aí E já volto pra fazer umas evocações se tudo der certo galera E é isso aí galera, consegui vencer a fase 4 Achei surpreendente, porque não sei se vocês notaram Eu acredito que vou ter muita dificuldade aqui, meu time principal Ele é portador e a maioria dos heróis aqui são tumulares Então tem vantagem contra mim No entanto, eu coloquei o Vedan no time, na verdade já estava Eu só troquei, peguei os itens do Falcons e passei pra ele Pra deixar os itens melhores lá com ele E eu acho que tá dando uma ajudada, né Que aí no caso eu teria a Xemira e o Vedan ali Que não tem redução de dano, né Não toma mais dano dos caras tumulares E agora vamos aqui na Nobre Taverna galera Tentar evocar os 10 heróis aqui E vamos ver se dessa vez eu vou ter sorte Tô com um vídeo aí, sem sorte E mais uma vez sem sorte, vamos ver É galera, acho que não deu grande coisas não Vamos aqui no tempo de ascensão Ver se conseguiu alguma coisa que presta Vamos confirmar esses caras aqui Agora galera, vamos ver Eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 9 heróis, dá pra fazer só mais um Elite mais, também não é o suficiente Eu teria que sacrificar ou o Falcons aí Ou se não, a Belinda, né O nome dela Então não vai ser interessante pra mim Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa pra fazer Olha, olha galera Aqui dá pra fazer alguma coisa, vamos ver É, também eu teria que sacrificar alguns heróis aqui É, um... Não, não vai dar certo isso Eu teria que sacrificar os Sávias E isso daí não vai ser interessante Deixa eu só conferir galera Se eu fizer um desse com um desse Vai me dar outra Elite mais E daria... Eu teria 1, 2... É, não tem jeito Teria que colocar... Sacrificar um herói que... Ele pode ser ascendido Ou então os Sávias Eu não vou fazer isso no momento Vamos seguir aqui pro lado Ver se tem mais alguma coisa Aqui pode ser interessante O que que eu tenho aqui, galera? É... É, também vou esperar um pouquinho mais Porque não adiantaria de nada Teria apenas mais um herói ali Elite mais Isso é bom, mas... Não é a hora certa Então galera, vamos seguir aqui Galera, vamos ver até onde eu consigo chegar Eu não tô com muita esperança de avançar muito não Porque como eu falei pra vocês Eu tô em desvantagem Que a maioria dos heróis inimigos são tumulares E eu tô com o time aí essencialmente portador Só troquei aí o Fawkes pelo Vedan Vamos ver o que que vai dar hoje, galera Se o Bial não consigo avançar mais nada Eu não quero insistir muito hoje também não Vamos lá, galera Só voltando aqui rapidinho, galera O que eu quero fazer agora É ver se eu tenho algum outro herói pra substituir E é claro que eu teria Eu tô vacilando muito Tenho aí o Sávias pra utilizar E também aí tem o... O Casos também E eu vou colocar eles no meu time, galera Não tem porquê eu deixar esses heróis Portadores em excesso no meu time Sendo que eu tô tomando uma desvantagem enorme Calma aí, não é isso que eu queria fazer não Vamos tirar aqui a Belinda E também eu vou optar Eu acredito que vai ser melhor Eu tirar a Estrilda E colocar o Sávias no lugar, galera Tá aqui E o próximo herói vai ser o Casos Esse time aqui tá mais fraco no papel Mas eu acho que eu consigo Ah, eu tenho aqui o... Ah, não, vai ser esse aqui O meu time Beleza Eu acredito que com esse time Apesar de estar mais fraco Eu vou ter mais chances Porque ficar lutando Contra heróis tumulares Tendo a maior parte do meu time aí Portador Vai ser complicado Vamos ver Se isso vai surtir algum efeito E vamos ver até onde Eu consigo chegar Com esse time Que tá mais fraco Do que os times aí Que eu estou enfrentando Nas fases, né, galera? Vamos ver O time adversário agora, galera Só tem dois heróis tumulares O que eu vou fazer agora Vai ser voltar pro meu time principal Nota que vai ser uma estratégia Até boa Porque eles têm aí Três heróis Mais perversos E meu time aí Sendo essencialmente Portador Vai ter uma vantagem Sobre esses três caras Aqui, galera Então vamos voltar aqui Pro meu time inicial Que seria esse daqui, ó É... Vamos trocar Esse de cá com esse Na verdade Eu vou permanecer Com o Vedan Aqui no time E vamos lá, galera Ver o que vai dar Eu acredito que eu vou precisar De mais de três tentativas Pra passar nesse time aqui Mas vamos ver Vai que eu dou sorte, galera Tá lá, galera Deu certinho a estratégia Vídeo muito estratégico hoje Que eu espero que vocês tenham gostado Qualquer crítica, dúvida Ou sugestão Pode deixar aí embaixo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Até a próxima E tchau